OLE 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 É dia de festa e alegria Os povos sorri pra valer Meu mundo virou fantasia Pra mim já existe você O sol levantou bem feitinho E o amor tá reinando no coração Fique em Pinel com você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Fique em Pinel com você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olé 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 ol Ai como é bom poder cantar Ioioioiá Trazendo toda energia Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar Um pouco de alegria Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar Um pouco de alegria É tão bonito ser toda a galera Dançando, brincando, pulando Cantando, batendo na palma da mão E o coração explodindo de tanta alegria Unidos na mesma folia Aqui todo mundo é irmão E a gente vai E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Desce de paz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Faz um, faz um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma E dando grito Levanta a mão Passando energia Batendo palma E dando grito Levanta a mão Passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando Balançando a multidão Eu quero ver De Lo, le, le, le Levanta a mão Vem balançando Balançando a multidão Eu quero ver De Lo, le, le In, up, in, up I, up, I, some, up I, up, i, you, i, i,é De Lo, le, le In, up, in, up, I, some, up I, be, I, 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 some, up De Lo, le, le In, up, in, up, I, some, up Tchau, tchau, tchau